Eu não vou negar que eu tô louco pra sair, dar uma volta por aí Eu não vou negar Eu não vou negar que eu já tô agoniado, o dia inteiro isolado Eu não vou negar Eu não vou negar que eu tô vivendo um tédio, trancado dentro desse prédio Eu não vou negar que sinto falta de um abraço, um aperto de mão Daquele calor de uma aglomeração, mas nada disso hoje podemos fazer Mas tenho fé no nosso Deus que isso vai passar, pois uma vacina logo vai chegar E em nome de Jesus a gente vai vencer Por amor Muitos estão na linha de frente para combater Eu não vou negar que eu tô louco pra sair, dar uma volta por aí Eu não vou negar Que sinto falta de um abraço, um aperto de mão Daquele calor de uma aglomeração Daquele calor de uma aglomeração